Música É pior Caçando É, já falaram que eu namorei a Mary Já falaram que eu namorei a Ana Carolina Já falaram que eu Gente, se eu Fizesse tudo o que esse povo Falam Minha vida teria sido Muito melhor Nunca dê uma mulher, nunca dê uns beijos Sérgio, eu gosto de homem É mesmo Digo assim, meio bêbada Passar uma saia assim Nunca Eu adoro homem Eu gosto de homem Eu acho mulher chata Imagina você ter uma relação com uma mulher Deus me livre Que quer ficar conversando Nossa Muito hormônio, né? Nossa, e aí quer DR Mulher adora DR É verdade Já imaginou DR de duas mulheres Deve ser uma loucura Isso, mas vamos conversar Tudo tem que conversar Deus me livre Cara, deve ser uma noite inteira De fala Nossa senhora A gente é chata pra caralho Você dá um stand-up Você tem que fazer um stand-up Isso aí Mas é verdade Tudo a gente quer conversar Tudo a gente quer Nossa psicologia A mulher é mais complexa que o homem Com certeza Isso aí é fato Imagina duas mulheres o tempo todo Deus me livre Não, eu não ia aguentar Você não me achou de homem, né? Eu gosto de homem Gosto de pau, amor Eu gosto de pau Não entendi o quê? Eu gosto de pau Ah, entendi Ah, entendi agora Agora sabe o que é Desenha Gosta de pau, cara Porra Tá vendo? Gosto Bom, é isso Paulinha Sempre foi assim Sempre foi Na moradeira Não, eu acho maravilhoso Quem transa com mulher Eu não tenho preconceito nenhum, Sérgio Nenhum Eu também não Eu acho que a gente tem que estar aqui Pra ser feliz E eu acho que tem muitas pessoas Que se apaixonam pela pessoa Não sei se é um negócio de sexo De cor De gênero De nada A gente tá aqui pra ser feliz A gente tem que entrar em contato Com o amor Não importa quem seja Mas eu Não tenho vontade Se eu tivesse vontade Eu já teria pegado muita mulher Porque muita mulher tinha azara Muita E muita mulher Por causa dessa fama que eu tive Acham que eu Transo com mulher Mas infelizmente Eu adoraria Gostar Mas eu não tenho Não tenho desejo Porque se eu tivesse Eu acho que a minha vida Seria inclusive mais fácil Eu teria mais opções Homens e mulheres Olha que maravilha Tu já foi cantada de novo